Mais de 227 mil pessoas já sucumbiram ao coronavírus, fazendo-nos carregar um luto profundo como brasileiros. Contudo, as vacinas estão chegando e nós faremos o possível com todas as nossas forças, com todas as nossas forças, para que toda a população brasileira tenha acesso à vacina. Faremos isso trabalhando junto com o Poder Executivo, colaborando em tudo o que for possível aprovando as medidas legislativas necessárias e também fiscalizando e cobrando agilidade e ações efetivas das autoridades governamentais. Nesse sentido, a aprovação de uma assistência social no ano passado, através do auxílio emergencial, foi fundamental. Com ele foi possível aliviar a situação econômica de mais de 70 milhões de brasileiros. Sabemos, porém, que isso representou um gasto de mais de 300 bilhões de reais para o Tesouro e que fechamos o ano de 2020 com um déficit primário superior a 740 bilhões de reais. Trata-se de um duro dilema, pois existe uma enorme parcela da sociedade em condições de vulnerabilidade econômica e social, da qual não podemos descuidar e negar. Por outro lado, também não podemos descuidar do indispensável equilíbrio fiscal. Por essa razão, estamos estabelecendo, junto ao nosso colégio de líderes e a equipe econômica do governo federal, um caminho para compatibilizar o auxílio governamental aos mais carentes, que ainda é absolutamente necessário neste momento, com os princípios e fundamentos que norteiam a responsabilidade fiscal. Aliás, aproveito para render minha homenagem a todos os profissionais voltados para o enfrentamento da pandemia, a começar pelo setor da saúde, sobretudo do Sistema Único de Saúde Brasileiro. Enquanto a vacinação de toda a população se avizinha, precisamos definir os critérios, prover os meios financeiros necessários e cuidar da logística de distribuição e efetiva vacinação. E trabalhar duro para que o Plano Nacional de Imunização tenha a maior eficácia possível. A ninguém interessa o insucesso de um processo tão fundamental para o Brasil e para o mundo. Uma questão humanitária que não pode ser politizada. Tratemos desse tema de forma que ele realmente se apresenta. Uma questão de interesse da vida nacional, não de grupos específicos. Tenhamos cuidado com a sanha de buscar culpados a qualquer custo, como se a pandemia tivesse encontrado somente acertos em toda a parte do mundo. Por tudo isso, conclamo a todos, aqui busquemos uma maior pacificação das instituições e a identificação de objetivos comuns, tanto do ponto de vista de saúde pública, quanto do ponto de vista econômico. Como disse anteontem, por ocasião do primeiro discurso com o presidente do Senado Federal, nossas prioridades à frente do Senado Federal e do Congresso Nacional podem ser definidas nesses pilares da saúde, do desenvolvimento social e do crescimento econômico, diante da grande responsabilidade que me foi confiada. Eu só posso agradecer imensamente pela confiança e pela honra. Espero humildemente estar à altura dos desafios que iremos enfrentar e comprometo-me a investir todo o meu empenho e energia para alcançarmos esse desiderato. Até mesmo pela minha formação como advogado, como membro da Ordem dos Advogados do Brasil que fui, tenho compromisso inegociável com os valores republicanos e com o Estado democrático de direito. Defendo de maneira intransigente a segurança jurídica, as liberdades civis, a ética e a moralidade no trato da coisa pública. E quero registrar, por fim, o meu compromisso de um Congresso Nacional altivo, que saberá realmente equilibrar a independência e a harmonia com os outros poderes. Senhoras e senhores, o momento é de pacificação e trabalho, pacificação dos conflitos entre instituições, pacificação entre os poderes da República, pacificação entre nós parlamentares e muito trabalho em discutir, deliberar, fiscalizar e construir os dias vindouros do Brasil. É hora de deixar de lado as diferenças e trabalhar incansavelmente pelos consensos que vão colocar o país de volta nos trilhos do desenvolvimento, da prosperidade, da justiça social e no fim dessa pandemia. Eu gostaria de encerrar esse breve pronunciamento pedindo licença, para citar novamente, como fiz no discurso de posse como presidente do Senado Federal, citar o grande mineiro, o maior político da história de Minas Gerais e Kisá do Brasil, o presidente Juscelino Kubitschek. Dizia ele, Creio na vitória final e inexorável do Brasil como nação. Digo aos senhores, hoje na presidência do Congresso Nacional, eu afirmo que acredito vigorosamente no Brasil e peço a todos os brasileiros e brasileiras que tenham essa mesma crença. Que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado.